Que acompanha o trabalho, é o Emerson Brasa, ó, cavaquinho bonito esse aqui, viu bicho, olha Se eu tivesse dinheiro, eu comprava um desse aqui pra mim, rapaz, também, viu Esse aqui é cavaquinho Emerson Brasa Dourado, hein, cavaquinho dourado, ó Exclusividade, Emerson Brasa, já tá elétrico, isso aqui bonitão, zero bala, zero bala, zero bala Se liga no som do cavaquinho, ó Muito bonito os cavaquinho, som da hora, aí, vamos tirar o som daqui, ó Eu menti, quando disse que não te queria Quando disse que minha alegria, era viver longe de você Eu menti, pois o meu coração me obrigou E nos meus olhos você pode ver, está sofrendo o meu interior O amor, faz a gente enlouquecer Faz a gente dizer coisas, pra depois se arrepender Mas depois, vem aquele calafio E o medo da solidão, faz tremer o desafio Aí vem o desespero, machucando o coração Eu me entrego por inteiro, implorando o seu perdão Aí vem o desespero, machucando o coração Eu me entrego por inteiro, implorando o seu perdão É isso aí galera, quem gostou, já dá um curtir aí Dá um curtir nesse vídeo aí, compartilha aí pra todo rapaziada aí Vou tá explicando agora que a toma dessa música aqui é lá maior, né Eu menti, quando disse que não te queria Depois vai pra um mi maior aqui, ó Aqui é um mi maior, pra quem não sabe, beleza? Na quarta casa, um mi maior Eu menti, quando disse que não te queria Quando disse que me alegria E vai pra ré maior Aí vai preparar novamente, ó Aqui pode fazer aqui, ó Esse acorde aqui que vai funcionar como mi com sétima Pra voltar pro lá maior de novo Então você vai fazer a parte quadradinha da música, ó Lá, mi, ré, mi com sétima Esse aqui é um quadradinho, né, de lá maior, né Aí depois vai subir, ó Eu menti Pois é, subida de lá, subida de lá Se você não sabe a sequência maior Compre as minhas apostilhas, tem tudo lá na sequência Na sequência de lá maior, sequência de dó, quadrado, relativo, passagem Aí você tira a música facinha só através da sequência Beleza, então Aí vem a subida, ó, subiu Eu menti, pois o meu coração me obrigou Aí já volta pra sequência quadrada, ó E nos meus olhos você pode ver Está sofrendo meu interior Sobe de novo, ó Eu menti, pois o meu coração me obrigou Aqui é um lá com sétima maior Que é o mesmo desenho do ré menor aqui, ó Tá vendo? Ré menor Voltando numa casa É o ré bemol menor Ou lá com sétima maior no calaquinho, beleza? E aí vem a sequência de lá maior E a sequência eu não vou explicar Porque você não comprou minha apostilha Você tem que comprar pra você aprender essa sequência aí Tá certo? Então é o seguinte, aí vem Pai do refrãozinho, molezinha também É molezinha, molezinha Igual morder água Já mordeu água, já? Se você não morder a água Morde água pra você ver Moleza, moleza Vai nem doer a dentadura aí, ó É o seguinte, ó Pai do refrão O amor faz a gente enlouquecer Mi maior de novo Faz a gente dizer coisas Mi com sétimo de novo Pra depois se arrepender Aí subir de novo Mas depois A subir tem aquele calafrio Aí passagem O menu da solidão Me faz tremer o desafio Beleza? Molezinha, então Aqui é a parte quadrada novamente E tem a subida de novo Aí vem aqui, ó Aí vem o desespero Machucando o coração Eu me entrego por inteiro E for nada O seu perdão Beleza, galera? Compra esse cavaquinho Já aproveita Vai no Pega o cartão de crédito Do seu pai Do seu tio Da sua avó aí Vai lá no meu site www.emersonbrasamusic.com.br Faz a compra Do cavaquinho E faz a compra também Das apostilas Que você tá pegando Essa música aí, ó De bandeja pra você Beleza? Valeu, valeu Um abraço Meu Falando que o meu Whatsapp mudou Quer dizer, meu Whatsapp não Meu Whatsapp mudou Tá lá no No site Meu site ainda não tá atualizado O meu telefone lá Meu Whatsapp é 947282488 Beleza? Entra lá Meu Whatsapp também É esse aí Valeu Um abraço Valeu, valeu Tchau